O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o conceda aquele que ele quiser não são todos os álimos que percebem de todas as matérias que tem a ver com o islam apesar de que hoje todo álimo todo cheque, todo aquele que se considera mufti ou qualquer coisa se sente na autoridade de falar qualquer assunto que tem a ver com o islam apesar de que Allah subhanahu wa ta'ala já nos ensinou no sagrado al-corão quando fala de Sayyidina Daoud Sayyidina Suleiman quando eles julgavam sobre o caso de uma plantação este é um profeta e o outro também é profeta Daoud é um profeta, Suleiman é um profeta havia uma situação em que certas ovelhas de um certo povo entraram numa plantação de uvas e fizeram o estrago todo, derrubaram toda a plantação consumiram tudo que lá existia não deixaram nada e entraram numa noite e aquele povo foi queixar-se a quem? Sayyidina Daoud que as ovelhas daquele povo entraram na nossa plantação de uvas e derrubaram lá tudo fizeram estragos Sayyidina Daoud disse os donos das ovelhas que passem para os donos da plantação todas as suas ovelhas e os donos da plantação tomaram as ovelhas daquele povo que fez estrago quando encontraram Sayyidina Suleiman ele disse o que o profeta de Allah Daoud fez a justiça sobre vocês eles disseram o Sayyidina Daoud tomou as nossas ovelhas todas e entregou os donos da plantação e ele disse se fosse eu a decidir sobre esse assunto ia decidir de uma outra forma não ia decidir assim Sayyidina Daoud não desprezou ao contrário chamou Suleiman a perguntou-lhe afinal se fosse você não ia julgar assim então qual é o seu julgamento ele disse o meu julgamento para esse caso é o que eu faço os donos das ovelhas eles tomam a plantação trabalhem na plantação até que ela venha tornar-se como era antes e os donos das ovelhas que tomaram a plantação passam as suas ovelhas para os donos da plantação que perderam todo o seu trabalho então depois de tudo estar recomposto cada um leva aquilo que é dele e assim Allah subhanahu wa ta'ala decretou e Allah diz فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَان concedemos a compreensão da causa a quem? a Suleiman وَكُلَّنْ آتَيْنَ حِكِمَنْ وَعِلْمَ e ambos eles seja Daouda e seja Suleiman demos ele o conhecimento e a prudência ninguém ficou menos sábio que o outro só que a compreensão é uma causa específica que Allah conceda um certo servo escutar bem isto falou-se muitos álimos falaram falou o imã al-awzai rahmahullah ta'ala falou também o imã Ahmad ibn Hanbal rahmahullah ta'ala mas o primeiro que falou essas palavras chama-se Suleiman e este como disse no Abdul Barri no seu livro é o primeiro que disse para nós muçulmanos todos e todos os álimos que vieram aceitaram essas palavras dele e tomaram essas palavras ele disse se você tomar a permissibilidade de todo o álimo este álimo diz faz lá este álimo diz faz lá este álimo diz faz lá se você tomar todos os álimos a percepção deles ou aquilo que eles te permitem você fazer então então você juntou todo o mal para ti por quê? existem pessoas que decidem sobre um assunto que não é matéria deles eles foram especializados no Coran então que decidam os assuntos que tem a ver com o Coran ele foi especializado no fiqh então que decida os assuntos que tem a ver com o fiqh ele tem especialidade no hadith então que seja aquele que é especialista no hadith ele tem especialidade no da'wah então que ele decida os assuntos que tem a ver com o da'wah isso está-se a falar dos álimos imagina lá o povo o povo no geral que fala de todos os assuntos que sabe de tudo como é que vocês acham que nós juntamos o quê? juntamos todo o mal para nós por quê? porque todos decidem mesmo os assuntos que não lhes dizem respeito no islam pensamos nós muitas das vezes que ser álimo ou ser sábio ou ser cheque às vezes você chega para um mufti e pergunta a ele mufti como é que é esse assunto? mufti diz esse assunto eu não percebo mas você é mufti como é que você não percebe? meu irmão não lhe põe ele onde não chegou você é mufti você é mais do que ele meu irmão o mufti serve você é mufti 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 você é o mar assuntos quando te perguntam sobre algum assunto do islam você é rápido a dar a resposta enquanto o Seyyidina Omar precisaria de convocar todo o seu conselho antes de dar a resposta hoje quando te perguntam qual é a situação? você já decidiu logo Omar bunul Khattab dizia a esfera reunia todos os companheiros de Rasulullah e perguntava um homem perguntou-me isso o que vocês dizem? ouvia todos os companheiros de Rasulullah e tomava-se uma decisão hoje não é tchap-tchap toma falou já tem só o último hadith hadith encontra-se no livro do imam Abu Nuaym no Seyyidina Rahmahullah Seyyidina Sufiane Ibn Uyayna conhecem Sufiane Ibn Uyayna Sufiane Ibn Uyayna Rahmahullah era imam do Dunya imam conhecido no mundo todo e as suas aulas todo mundo participava aulas de hadith ele era especialista em hadith certa vez ele entrou nas aulas onde ele ia dar aulas e encontrou lá cheio né e ele perguntou para aqueles que estavam lá Afikum ahadun min ahalil misr existe aqui alguém de vós que é do Egipto que vem do Egipto alguém disse naam sim e ele perguntou ma faala fi com leis ibn sa'ad o que que qual é a situação de leis ibn sa'ad leis ibn sa'ad era melhor no conhecimento de hadith do que imam malik imam malik e leis ibn sa'ad leis ibn sa'ad era maior no conhecimento de hadith e ele perguntou o que que aconteceu com leis ibn sa'ad disseram-lhe que faleceu e ele voltou a perguntar existe alguém aqui de Ramallah na palestina disseram sim tem um irmão que está aqui que vem da palestina e ele perguntou ma faala fi com Ramallah ibn 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 o que que fizeram ibn Rabi o que que fizeram ou seja o zamrat imam grande da palestina ibn ibn Rabi o que que aconteceu com ele qual é a situação dele disseram que faleceu também perguntou então existe alguém aqui de Homs na parte da Síria alguém está aqui que vem da Síria disseram sim existe alguém que vem da Síria e ele perguntou sobre o imam da Síria quem era o imam da Síria ele perguntou ma faala fi com al-baqiyyat bin walid baqiyyat bin walid era um grande imam de hadith da parte da Síria disseram faleceu e ele perguntou existe existe alguém agora mesmo da capital Síria que veio aqui de Damasco disseram sim e ele perguntou a situação do imam de lá o imam de lá chamava-se walid bin muslim grande muhaddis grande narrador de hadith disseram morreu já faleceu então existe alguém que vem da parte de Israel disseram sim existem aqui alunos que vem de Israel então o que que aconteceu com muhammad ibn yunus muhammad ibn yunus al-firian era um grande sábio de hadith morreu ele começou a chorar chorou quando calou-se falou palavras como essa o que que um menino órfão pode fazer dentro de uma casa quando seus pais todos falecem o que que um menino órfão pode fazer nessa casa meu irmão aqui você não pode decidir sozinho isto os imães choravam quando não tinham outro para decidir e nós hoje queremos ser o melhor quem fala mais nós sozinhos queremos ser todos assuntos nossa decisão meu irmão islam não é assim ilmo não é assim os outros choravam procuravam vocês devem procurar também qualquer assunto não podem se apressar porque balá isso é uma calamidade você pode desviar pessoas é melhor sempre ouvir os outros procurar saber como é que os outros seu objetivo é para quem guiar as pessoas para onde para o caminho reto não é isso então você tem certeza que está reto então você não tem então por que você não procura juntar as pessoas e dizer o que que nós vamos fazer não nossa se fôssemos nós esse menino né enquanto pai morreu mãe morreu mas tem uma conta bancária tem comida lá para não estava tudo resolvido né pai pode morrer porque soubemos tem comida para todo ano e tem uma conta bancária cheia está tudo resolvido mas eles não você está sozinho quando eles se sentiam únicos achavam-se que alguma calamidade estava para lhes acontecer que Allah nos faça nós assim também no conhecimento para nós não juntarmos o mal as pessoas começarem nos a rir quando não conseguimos por exemplo decidir quem decide esses assuntos dos ídios da lua qual é a especialidade disso vocês já procuraram saber tem a ver com fiqih tem a ver com radice tem a ver com o que você tem em Moçambique um especialista para isso que entenda a interpretação desses assuntos tem conhece quem é então vai ter com ele pergunta qual é o rumo disso não é cada um começar a mandar fatua oh estamos a fazer o que estamos a fazer já viram o que aconteceu os outros começamos a falar que nós somos homens da paz nós somos homens tolerantes nós somos homens mais do que homens do que Islam é entre vocês não conseguem se entender entre vocês estão se a guerrilhar e falam de paz vocês não tem tolerância entre vocês vão tolerar a quem como é que vocês tem uma capa de Islam tolerante enquanto entre vocês não se toleram é preciso ponderar essas palavras e jazá com Allah khair assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh